Loteamento Ribeiro, localizado ao lado do bairro Alto Caissara, sequência do bairro Ipanema. Aqui a gente já está com a rede de água, rede de esgoto, rede elétrica, pavimentação e meio-fio 100% concluído. O empreendimento certo para você morar ou fazer aquele comércio na avenida principal. Vem comigo, vamos conhecer esse empreendimento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto